Olá pessoal, fazendo mais outro teste aqui de transmissão ao vivo no Twitter, usando o StreamYard. E aqui está um livebook, e eu escrevi aqui função anônima recursiva, vamos ver se a fonte fica com tamanho razoável. Então olha, aqui eu tenho uma função anônima que recebe outra função como parâmetro. Então está aqui a função f, o que ela faz? Recebe x, retorna x mais 1, básico. E a função g, o que ela faz? Ela recebe a f, quer dizer, uma função, e retorna, e aplica essa função ao valor 3. Então se eu pego g e passo como parâmetro para g a função f, ele retorna 4, porque ele vai pegar f e aplicar a 3. Se por acaso eu tivesse f2, que é uma função que pega o quadrado, calcula x vezes x, e agora se eu fizer g de f2, posso até fazer assim, eu posso criar uma dupla com os dois valores, né, quero usar a ioputs, parênteses f2 aqui, e depois aqui. Então o primeiro resultado vai ser 4, e o segundo vai ser o que? x ao quadrado, que é 9. Maravilha. Agora, eu posso ter uma coisa que é interessante, não, eu não quero o markdown, eu quero. Quando a letra fica muito grande, não fica muito legível aqui. Então, outro exemplo de função anônima. Esse aqui, um exemplo de uma função anônima, olha, ele tira aqui, é uma função que aí ela tem cláusulas aqui. Então, olha, se o primeiro argumento não for, não, ele recebe 3, é uma função de realidade 3. Então, se o segundo argumento for 0, ele ignora o primeiro argumento e retorna a cc. Se o primeiro argumento, se o segundo argumento não for 0, aí ele pega o primeiro argumento, que é uma função, aplica ele passando recursivamente a função g. Não, não é recursivamente aqui, né. Ele recebe o g e ele chama g, passando g novamente, e aí subtrai num e subtrai e aumenta a cc. Vamos executar isso aqui, simplesmente te dá uma função. Mas o que é interessante aqui é que eu posso chegar e dizer que f é isso aqui, vamos avaliar, não vai mudar nada, né, e eu posso chamar f de f de 3 e 2. Então, nesse sentido que é anônima, recursividade anônima, eu estou chamando f, passando f como argumento, retornou 5. Então, o que foi que ele fez na primeira vez, era 3, aí ele diminuiu para 2 aqui, aumentou aqui, então ele acabou somando 3 mais 2. Então, a forma aqui de somar 3 com 2. Vamos ver se é isso mesmo? Se fosse, por exemplo, 30 com 20, o resultado seria 50? Exatamente. E um exemplo interessante que eu vi em algum lugar, que é a função Fibonacci. Olha, ele está dizendo aqui, Fib é uma função anônima, mas eu estou dando nome, obviamente. Se o segundo argumento for 0, retorna 1. Se o segundo argumento for 1, retorna 1. Se o segundo argumento não for nem 0, nem 1, ele pega o primeiro argumento, que é uma função, aplica, então ele vai calcular o Fibonacci de nu menos 1, vai calcular o Fibonacci de nu menos 2, e vai somar, e aí calculou o Fibonacci de nu. Então, isso aqui, claro, é uma implementação pouquíssima eficiente de Fibonacci, mas eu posso fazer aqui, Fibonacci de 2 é... Ah, é porque tem que ter dois argumentos. Eu tenho que chamar assim, para calcular Fibonacci, eu tenho que passar a própria função Fib. Se eu passar aqui, Fib de... Não, eu tenho que mudar aqui. Fib de 20, Fibonacci, 20º número Fibonacci. Qual é o primeiro número Fibonacci, né? A definição deles... É, está errado isso aqui, né? Porque ele começa com 0. O primeiro número Fibonacci é 1, O segundo número Fibonacci é 1 e assim por diante. Será que agora vai dar certo? O que é que seria interessante aqui? Seria ter um... Um pegar de 1 a 10 E eu faço aqui em um map Fn de x O que é que eu faço? Eu chamo Fib com Fib de x Vamos ver se ele calcula os 10 números da sequência Fibonacci. 1, 1, 2, que é 1 mais 1, 3, que é 2 mais 1, 5. Perfeito, deu certo. E se for 100? Opa! Ele está... É, ó. Vamos... Quantos segundos será que vai levar? Não sei. Pode ser que demore bastante. Será que eu vou aguardar? Ou vou ter que parar aqui? Eu já estou ouvindo o... O meu browser reclamar aqui. Deixa eu colocar aqui o top do computador para ver. Average 5.65. Eu gostei muito disso aqui, né? Ele fica mostrando o númerozinho. Não sei se isso vai afetar em algum momento a transmissão. Ah, uma coisa... Eu estou usando o top, mas eu tenho aqui instalado o htop. Mostra aqui, ó. Os processadores. Claro, são 4 processadores físicos, 8 lógicos. Todos estão sendo utilizados mais ou menos em 50%. É, será que eu consigo parar? Ah, eu consigo parar. Não vou ficar esperando. Vamos tentar 20 primeiro. 20, ele conseguiu. Ah, é legal que eu posso fazer assim, de 20 a 30. De 20 a 30 já está sofrendo. É muito legal isso aqui, né? Ele fica piscando quando termina de avaliar. É, muito bom. Então é isso, olha. Um exemplo de como você pode ter uma função, entre aspas, anônima, porque você precisa dar um nome para ela. Será que você precisa mesmo? Vamos fazer outro teste. O que eu vou fazer? Vou colocar... Vou pegar essa função aqui. E eu vou... Ao invés de dar o nome de fib, eu vou colocar ela entre o parênteses ali. E aqui... Será que vai dar certo? Eu não vou colocar 20 aqui, porque não quero sofrer. Ele está reclamando de uma vírgula aqui. Funcionou. Deixa eu fazer de um a 20, então. Deixa eu apagar aqui. Funcionou. Não precisei dar um nome. A função... Eu só tive que copiar e colar ela duas vezes, porque uma vez eu chamei ela. Fib, outra vez eu... Mas é a mesma função duas vezes. É isso, pessoal. Mais um exemplo de como dá para fazer as coisas engraçadas, divertidas, em elixir, o que não quer dizer que sejam úteis. Até mais. E aí, eu vou fazer as coisas engraçadas. E aí, eu vou fazer as coisas engraçadas. E aí, eu vou fazer as coisas engraçadas. E aí, eu vou fazer as coisas engraçadas.